Ai, meu deus do céu, roubaram meu füsquinha, eu tô maluco Ai, ai, ai meu deus do céu, roubaram meu füsquinha Peraí, puh, 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 puherai, puh,delai, puh, belai, puh, belai Peraí, puh, belai, puh, belai, puh Peraí, puh, el Сегодня saw Ele tinha uma rosa de mau aunécio Tot un Nissan Ele tinha uma rosa de mau aunésio Tot un Nissan Ai, meu Deus do céu, roubaram meu fusquinha Eu tô maluco Ai, 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 meu Deus do céu, roubaram meu fusquinha